Ele pegou um burlão na lata Ele pegou um burlão na lata Amém Pregulação O que é isso? Não precisa dizer que ele não vai embora. Para ele não vai embora. Você está fazendo algo? Você está fazendo algo? Você está fazendo algo? Você está fazendo algo? Então, vamos lá. . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí